Eu me dei Eu e Deus no mais profundo Eu e Deus Eu e Deus no mais profundo Eu estava tão longe de Ti Meus pés vacilaram Perdi minha visão Mas eu ouvi Tua voz me chamando Tua voz me chamando Em meio à escuridão Pai, não posso resistir A Tua voz me chamando Pai, não posso resistir A Tua voz me chamando Filho, mergulha Ali eu estarei Filho, mergulha Ali Te encontrei Eu e Deus Eu e Deus no mais profundo No mais profundo Eu e Deus Eu e Deus no mais profundo No mais profundo Emよう Em meio à escuridão Me deixe ficar aqui, eu não posso resistir O Teu amor me alcançou Me deixe ficar aqui, eu não posso resistir Eu e meu Deus, no mais profundo Eu e Deus, eu e Deus, no mais profundo No mais profundo Eu e Deus, eu e Deus, no mais profundo No mais profundo Eu e Deus Eu e Deus, no mais profundo Estou na contramão do mundo estou Sei que aqui não é o meu lugar Vejo tantos absurdos Mas a Bíblia me declara que o noivo voltará Vem buscar a sua noiva Ele vem com a larida e voz de arcanjo Se prepare pra aquele grande dia Se prepare pro momento triunfal Vem buscar a sua noiva Vem, está preparada Vem, a igreja te espera Alfa e ômega Vem, a trombeta soará Vem, como Ele subirá Vem, como Ele reinará Maraná O grande dia chegará Todo joelho se dobrará E toda língua confessará Que a glória dEle é tudo dEle Um grande dia chegará Todo joelho se dobrará E toda língua confessará Que a glória dEle é tudo dEle Vem, buscada sua moiva Vem, está preparada Vem, a igreja te espera Alfa e ômega Vem, a propriedade sofrerá Vem, como Ele subirá Vem, como Ele enregará O grande dia chegará Todo joelho se dobrará E toda língua confessará Que a glória dEle é tudo dEle O grande dia chegará Todo joelho se dobrará E toda língua confessará Que a glória dEle é tudo dEle Eis que lhes diga o mistério Nem todos dormiremos Mas todos seremos transformados Num momento, num abrir e fechar de olhos Passou da trombeta, pois a trombeta soará Os mortos ressuscitarão incorruptíveis E nós seremos transformados E a igreja, a igreja, a sua noiva Naquele dia, cantará Santo A igreja de Santo A igreja de Santo A tua noiva de Santo Santo é o Senhor A igreja de Santo A igreja de Santo A igreja de Santo A igreja de Santo Santo, Santo, Santo A tua noiva de Santo Santo é o Senhor O grande dia chegará Todo joelho se dobrará E toda língua confessará Que a glória dEle é tudo dEle Então aparecerá no céu O sinal do Filho do Homem E Ele virá sobre as nuvens E a igreja o verá E Ele virá com poder e grande glória Cansado de andar pelo deserto Tua luz me fez trilhar o caminho certo A tua luz me fez brilhar A tua luz me guiará Por um caminho que andarei em santidade A tua luz me fez andar pela verdade A tua luz me fez brilhar A tua luz me guiará Não mais sozinho Não mais ferido Nem humilhado Sim, honrado Não mais sozinho Não mais ferido Nem humilhado Sim, honrado Asi na Terra Como um céu Asi na Terra Como no céu Assim na terra Como no céu Assim na terra Como no céu Que venha o Teu peito Tua vontade Sobre a terra Como és Que venha o Teu reino Tua vontade Sobre a terra Como é que venha Que venha o Teu reino Tua vontade Sobre a terra Como é que venha Que venha o Teu reino Sobre nós Sobre nós Tua santidade Tua luz Me fez Trilhar pela verdade A Tua luz Me fez brilhar A Tua luz Me guiará A eternidade Tua luz Sou tão dependente da Tua presença Tenho sede, minha alma anseia por Ti Vem com Teu fogo, queima meu ser Com Tua graça, me envolver Vem com Teu óleo, azeite, danção Vem, Senhor, agora tira toda impedição Grande é a guerra espiritual Vem proteger-me, livrar-me do mal Ergo minhas mãos para Te adorar Dá-me da Tua unção Da Tua unção Envolve-me, Senhor Envolve-me, Senhor Com Tua glória, com Teu fogo Envolve-me, Senhor Envolve-me, Senhor Com Tua glória, com Teu fogo Envolve-me, Senhor Vem com Teu fogo, queima meu ser Vem com Tua graça, me envolver Vem com Teu óleo, azeite, danção Vem, Senhor, agora tira toda impedição Grande é a guerra espiritual Grande é a guerra espiritual Vem proteger-me, livrar-me do mal Envolve-me, Senhor Envolve-me, Senhor Tu és o Deus que me sustenta Na promoção, quem me faz triunfar Pois Tu és forte, és justo e fiel És o leão da tribo de Judá Confio em Ti, espero por Ti O Teu poder jamais terá fim Por isso eu não abro mão Tente adorar Envolve-me, Senhor Envolve-me, Senhor Envolve-me, Senhor Envolve-me, Senhor Envolve-me, Senhor Envolve-me, Senhor Eu fui chamado, tem a unção Fui escolhido, sou caminhão Quem me escolheu, me guardará Tem a pedra, tem a funda E ninguém me impedirá Golias vem Com o Seu exército Mas eu irei Em nome do Senhor dos exércitos Golias vem Tentando me afrontar Tentando me afrontar Mais seguro estarei Ninguém me impedirá Pegue a funda Lança a pedra Que o gigante cairá Que o gigante cairá Pegue a funda Lança a pedra Que o gigante cairá Que o gigante cairá Golias vem Ele vem Com o Seu exército Mas eu irei Mas eu irei Em nome do Senhor dos exércitos Golias vem Tentando me afrontar Mais seguro estarei Ninguém me impedirá Caiu 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 Toda muralha Todo gigante Em nome de Jesus Da sua vida Caiu Toda mentira Caiu Todo pecado Caiu Todo engano Em nome de Jesus Pega a funda Lança a pedra Que o gigante cairá Que o gigante cairá Pega a funda Lança a pedra Que o gigante cairá Que o gigante cairá Ah, 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 ah Eu passei pelo vale O vale do medo O vale da solidão Eu passei pelo vale O vale da dor O vale da rejeição Passei pela dor da vida A dor da prova A dor da ilusão Passei pela dor da vida A dor da prova A dor da ilusão Mas trago à memória Todas as promessas Todas as promessas Trago à memória Tudo que me traz a esperança Fiel para cumprir Tudo aquilo que me prometeu 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 Passei pela dor da vida A dor do medo A dor da ilusão Passei pela dor da vida Passei pela dor da vida A dor da prova A dor da ilusão Mas trago à memória Todas as promessas Todas as promessas Eu trago à memória Tudo que me traz a esperança Fiel para cumprir Tudo aquilo que me prometeu Tudo aquilo que me prometeu Trago à memória Trago à memória Todas as promessas Todas as promessas Trago à memória Tudo que me traz a esperança Todas as promessas 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 Ele passou pela rocha Sua glória se viu Mas o seu rosto não Ele passou pela rocha Sua glória se viu Mas o seu rosto não Ninguém pode o contemplar Moisés, se prepare para ver A minha glória passar Mas o meu rosto não Moisés, fique na fenda dessa rocha Porque a minha glória vai passar E ilundar este lugar Vem com Tua glória sobre nós Antes que seja tarde Vem com Tua glória sobre nós Antes que seja tarde Antes que seja tarde Senhor Antes que seja tarde Senhor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Antes que eu me perca por dentro Perca totalmente a minha visão Antes que o mundo me ache Me esconda no profundo da escuridão Antes que a maldade me encontre Me leve pra longe, pra longe de ti Salva-me, salva-me Vem com tua glória Vem com tua glória Sobre nós Antes que seja tarde Oh, vem com tua glória Vem com tua glória Sobre nós Antes que seja tarde Antes que seja tarde Antes que seja tarde, Senhor Antes que seja tarde, Senhor Oh, what? Vou seguindo para o alto O meu alvo é ele Vou seguindo meu caminho Em sua direção o encontrarei Vou seguindo para o alto O meu alvo é ele Vou seguindo meu caminho Em sua direção o encontrarei Oh, 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 oh Me entrego Nada temerei, não temerei Pois sei que Ele está comigo Mesmo se eu passar pelo vale do medo Nada temerei, não temerei Pois sei que és o meu abrigo Se estás comigo, és o meu abrigo Se estás comigo, és o meu abrigo Mesmo que eu ande pelo vale, pelo vale da sombra da morte Nada temerei, nada, nada temerei A proteção de Deus em meio ao perigo Deus não prometeu o mundo livre de perigo Em meio ao caos, em meio à dor Siga confiando na palavra do Senhor Ele é fiel, não mudará Siga confiando o teu caminho, Ele vai mudar Se estás comigo, és o meu abrigo Se estás comigo, és o meu abrigo Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Não temeria mal algum Porque tu estás comigo, porque tu estás comigo, Senhor Eu me prostro, eu me entrego Nada temerei, não temerei Pois sei que és o meu abrigo Mesmo se eu passar pelo vale do medo Nada temerei, não temerei Pois sei que és o meu abrigo Oh 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 Céus e terra passarão Mas tua palavra não passará Espero em Ti, confio em Ti Meu Pai Todo olho verá Todo joelho se dobrará Espero em Ti, confio em Ti Pois sei que és fiel E nunca falha Quem me prometeu Ele é fiel Nunca falha Quem me prometeu Ele é fiel Nunca falha Pai Espero em Ti Confio em Ti Tudo que tenho vem de Ti E volta pra Ti Eu espero em Ti, Senhor, Senhor Eu sou Pai Pai Espio em Ti Sou Pai Sou Pai Espero em Ti Sou Pai Sou Pai Sou Pai Tudo que tenho vem de Ti E volta pra Ti Eu sou Pai Eu sou Pai Eu sou Pai Quem me prometeu, Ele é fiel Nunca falha Quem me prometeu, Ele é fiel Nunca falha Pai, espero em Ti Confio em Ti Tudo que tenho vem de Ti Quando enfim no céu chegar Eu poderei dizer Valeu a pena suportar Os sofrimentos que eu passei aqui As tribulações que vêm Servem para arregar A minha fé crescer em Cristo E conquistar o céu Eu tenho essa esperança E vou continuar E as perseguições da vida Não vão me parar Pois eu tenho essa certeza Que vou contemplar A face linda do meu mestre Eu vejo Enquanto estou aqui Eu não quero deixar A minha fé por qualquer coisa Eu quero avançar Em frente As promessas que me fez Eu quero levar No meu coração E ser prudente E ser prudente Até lá no céu Entra Eu tenho essa esperança E vou continuar Que as perseguições da vida Não vão me parar Pois eu tenho essa certeza Que vou contemplar A face linda do meu mestre Eu verei O rei fiel O santo, santo, santo Ali eu verei A face, a face, a face, a face A face do meu mestre A face, a face, a face, a face A face do meu mestre A face, a face, a face, a face, a face A face do meu Pai, a face do meu Mestre Eu verei Eu verei a face do meu Pai, do meu Pai Isto, isto, isto é o verei Tu proveis o fogo E eu o sacrifício sou Tu proveis o Espírito E eu me abro por inteiro Enche-me, Deus Enche-me Tu proveis o fogo E eu o sacrifício sou Eu sou Tu proveis o Espírito E eu me abro por inteiro Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Vem com Tua glória, Senhor Queremos ser cheios, cheios Do Teu amor, da Tua unção, do Teu poder Eu sei o mais da Tua presença Enche-me, enche-me Vem sobre nós, Senhor Enche-me Até transbordar Eu quero ser cheio Eu quero ser cheio Enche-me Enche-me Até transbordar Eu quero ser cheio Eu quero ser cheio Enche-me Enche-me Até transbordar Eu quero ser cheio Eu quero ser cheio Enche-me Enche-me Até transbordar Eu quero ser cheio Eu quero ser cheio Eu quero ser cheio Enche-me 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 Oh Oh Enche-me, oh Deus Enche-me, oh Deus Com Tua glória Com o Teu poder Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, oh Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, God Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus